Fala galera, Slack de AFK, seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois de um tempo e sem gravar vídeos, uns dois meses, estou retornando aqui com o canal. Já começando legal, estou fazendo um review aqui do Debian Strat, versão 9.3.0. Acabei de instalar, na verdade faz 20 minutos. O motivo foi que fui fazer uma live com o professor Juliano Ramos e acabou que meu Slackware deu pau. Deu pau como? Eu fui atualizar, eu nunca atualizo meu Slackware. Sempre usei a versão Stable, não atualizo também. E fui atualizar para o Current. Acabou dando pau lá e deu pau e bugou tudo. Estava lá na live, a minha live sobre o curso Shell Script. Acabou que o teclado trocando sozinho, deu uns pau muito louco lá. Resolvi instalar o Debian aqui para não esquentar mais a cabeça. Mexer um pouquinho com o Debian que foi a minha primeira distribuição. O legal do Debian é que, para quem está no Linux Mint, Ubuntu, que é baseado em Debian, é que o Debian por si próprio já é bem fluido. Principalmente com XFCE, LXDE, é muito fluido. Não sei que mágica que eles fazem aí, mas o sistema é fluido por natureza. Por exemplo, o Slackware com XFCE, ele não é tão fluido. Teria que fazer algumas modificações. O kernel teria que customizar, teria que desabilitar algumas coisas para deixar ele fluido também, o Slackware. Por experiência própria. Legal? Ah, mas o Slackware é muito completo, tem bastante coisa. O Debian também vem com o padrão bem completo. Legal? Estou demonstrando algumas coisas aqui. Vou começar aqui pelo kernel. Estou aqui com o terminal LXD, que eu também instalei esse ambiente gráfico. Vamos ver a versão do kernel aqui. Versão 4.9.0 e build 4. Ou rebuild 4. Legal? Não vou modificar, vou deixar assim também. Vou ver a versão do Bash aqui, que é interessante. A gente vê. Versão 4.12, build 1. Legal, está bem atualizado. E vou deixar aqui. O que eu instalei aqui? O sistema está bem seco. Só troquei ali a própria aparência. O padrão que vem aqui. O da Ita. Botei para o Dark. Eu gosto mais do... Eu gosto mais black assim. E não troquei nada. Está bem sequinho. Só instalei algumas coisas. Por exemplo, o Simple Screen Record. Que eu dou graças a Deus que está vindo no repositório padrão já do Debian. Porque antes estava complicado. Tipo, o Jesse... Meu, na versão de Jesse a gente teria que fazer... Tinha que fazer mágica lá para funcionar o Simple Screen Record. E agora já vem no repositório. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, né? PT Shirts. Simple Screen Recorder. Está aí, ó. Simple Screen Record já no repositório. Deixa eu... Primir lá o repositório. A lista de repositório. Então, o Debian a gente já sabe que desatualizou... Desatualizou não. Tirou fora o FTP, né? Que bom, né? Porque o FTP não é nada seguro. Então, esse é o repositório padrão aí. Os repositórios, né? Os espelhos aí do Debian. Tá? Do Strat. Versão Strat. Legal. Debian é sempre fluido, né? Muito bom. Então, ele já vem com bastante coisa. Legal. Tem coisa que eu não vi. Faz tempo que eu não uso Debian puro. Calculadora. Beleza. Pacman FM como... Registrador de arquivos. Eu gosto. Tunar. Eu gosto do Pacman, tá? PCman. Tunar também é bom. Mas eu prefiro PCman. Leftpad. Mousepad. O leftpad é bem fluido. Eu gosto. Para escrever, né? Um roll tool aí muito louco. É legal o leftpad. Mousepad é bom para programar, que ele é mais completo. Ele tem mais coisas aqui. Por exemplo, o tab. Aqui a gente pode trocar a largura de tabulação, né? Vou botar dois aqui, ó. Do dois em dois aqui, ó. Dá para botar, eu acho que até espaço também. Trocar por espaço. Inserir espaços aí, ó. Depois eu posso pagar como espaço. Legal. Dá para programar alguma coisa aqui. Mas eu prefiro o Gedit. Vamos ver mais o que aqui que tem aqui. Legal. Renomei massa e é normal, né? Presente de qualquer XFCE. XFCE goods eu acho que nem está instalado, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. T-shirt. XFCE. Goods. Vou botar XFCE só aqui, que eu nem lembro o negócio. Tem Breeze. Breeze que é legal. Deixa eu ver se eu acho aqui o Guts. Legal. Está instalado. Errei, né? Faltou quatro aqui, ó, Gesso. Macaco velho não sabe. Beleza. Está instaladinho aqui, bonitão. Claro, né? O XFCE menu está aqui, né? Claro que vai estar. Legal. Vamos para o próximo cara aqui. Estou mostrando assim, tá, gente? Porque talvez aí tem gente que usa Linux Mint, né? Tem... Enfim, eu não vou falar mal. Ubuntu, então... Às vezes quer utilizar aí o Debian, né? E não sabe o que vem e tal. Então, o Debian já é completo, tá? Então, acho que... Será que tem um GDebian aqui já ou não? Não. Synapt tem, né? Tem. Vamos ver aqui. Vou dar uma entrada aqui para mostrar para vocês. Synapt deve instalar pacotes por aqui. Quem preferir, né? Não usar linha de comando, pode usar o Synapt. Bem legal aqui. Poderia botar aqui o XFC4, né? Ó, Goods. Ele vai procurar aqui. É só clicar aqui, ó. Marcar aqui. No caso, eu já tenho, né? Mas marcar para a instalação. Depois instalar. Dá um aplicar aqui e está tudo certo, tá? Tem as informações. A gente pode vir aqui, ó. Tem repositórios, né? Às vezes tem um repositório chato que a gente não consegue tirar. E pode tirar por aqui, ó. Por exemplo, o Google, né? Ah, eu não quero mais. Pode tirar aqui do Steam também. Por aí vai, né? Aqui está o repositório padrão também do Debian. E, bem, é isso aí. Vamos ver outra coisa aqui. Escritório. Já vi um LibreOffice, né? Por padrãozão. Vou ver a versão saca desse cara aqui. LibreOffice. Será que tem esse parâmetro? Vai saber, né? 5.2.7.2. Está build 2. Eu acho que é isso aí, né? É uma versão mais atualizada, né? Gráficos vem com o GIMP. Visualizador de documentos. Legal. Esse visualizador aqui para o PDF é muito bom. O DIC lá do Slackware. É uma merda, né? Eu não curto. Visualizador de imagem, né? Para o DIC, né? Show. O que eu ia ver aqui? Eu ia ver alguma coisa. Ah, o GIMP, né? Eu ia ver a versão do GIMP. 2.8.18. Legal. Está quase lá. Beleza. Internet. Já vem o Firefox SR por padrão. No Debian, né? Eu instalei aqui o Google Chrome. Aí vem o Deluge. Aqui é o BitTorrent. Para eu achar Torrent. É legal também. Prefiro o Torrent. Eu acho que é mais leve. Bem completão também. Não vou estar fazendo review de programas, né? Multimídia. O Audacius. Não vem. Eu instalei. Que eu gosto, né? Aqui também tem um LX Music. Como eu falei, eu já estou com a interface também LXD instalada. Então, tem um LX Music aqui. Ele também é bem leve, tá, gente? É uma alternativa legal aí para o Audacius, tá? Vamos ver aqui se dá para trocar. Vamos ver agora já. O que está dando erro aqui, né? Preferências. LX, eu olho outra hora. Mas legal. Legal que já vem aqui também, né? Como eu instalei o LXD, já veio, né? Também. VLC, né? Que bom que já vem. Porque não tem 63 dependências para compilar manualmente. VLCzão aqui. E eu vou aproveitar aqui e ver a versão dele. 2.2.7 Umbrella, né? Codinome Umbrella. Legal. Mais alguma coisa. O Sanaveg. Tem mais um carinha de música aqui. Esse aqui eu não conheço. X-Burn. Legal. Legal. Nunca gravo o HD CD. Faz muito tempo que eu não gravo CD, mas bacana. E Codlibets. Nunca tinha visto isso aqui, cara. A versão da escara aqui, 3.7.1. Formatos suportados. OGG, 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 não tem OGG? Tem, né? Legal. Show de bola. O Mugshot já tem. Eu instalei o Mugshot aqui. Mas ele não está rodando, né? Python. Feito em Python dá pau, né? É isso aí. Então, não está rodando aqui. Sobre mim. Tem. A gente pode fazer alguma coisa, modificar. Reportar bug. Já vem com report bug. Não vai abrir. Pelo jeito, não. Beleza. Então, antes de terminar aqui a review. Já quero passar para vocês o curso de share script que eu estou fazendo, né? Em... Junto aí com o professor Juliano Ramos. Lá das certificações, né? Tipo BR. Tá? Já está bem no começo aqui, ó. Do site. Vai estar aí na descrição. E o curso é online, tá gente? Então, é duas horas diariamente. Segunda, sexta. É... Foda, velho. O negócio vai ser foda aqui, tá? Então, você vai aprender aí do share script do básico ao avançado. Tá? Aqui tem alguma informação sobre mim? Bem básica, né? Então, os olhos de ir no Linux 6.2005. E mais algumas coisas, né? Que eu explico aqui. Que eu comecei com Debian. Depois que eu vi que era CCMD. Que eu não gosto. É verdade. Eu não gosto mesmo. Aí, passei para o Slackware. E por aí foi, tá? Alguns projetos aqui. Em Linux e Shellspeak. Aqui fala alguma informação, né? E como fala aqui. É online ao vivo, tá? Então, de segunda a sexta. Eu vou estar com você aí. Com uma turma, né? De... De algumas pessoas. É... E a gente vai aprender a share script aí. Na raça, né? A gente vai aprender. Ah, eu não tenho lógica. Não tem problema. A lógica vai se desenvolver. Lógica de programação, tá? Vai se desenvolver ao decorrer do curso, né? Então, aqui tem os tópicos abordados. São bastante... Talvez... Vai ser incrementado mais coisas nesse tópico, né? E por aí vai, né, gente? Tem boas práticas. Também um extra, né? Um extra vai ser como compilar programas, né? No Gui no Linux. Eu vou estar ensinando aqui via Debian. Mas... Pode ser feita qualquer distribuição. Desde que tenha as dependências necessárias, né? Para compilar, né? Compilação. Para fazer a arte da compilação. Tá legal? Jefferson, tá se enrolando para falar hoje, né? É 3 horas da manhã, né, meu filho? Tá foda. Então, é isso aí. O Debian, como a gente já sabe, é um sistema bem universal, né? Então, foi graças aí ao Ubuntu que ele se tornou universal o pacote dele. Então, a gente tem pacote para Debian praticamente um monte de programas, né? Ah, o Google Chrome eu quero aqui. A gente vai aqui e bota o Google Chrome. E já tem pacote RPM e .debian, tá? Isso graças ao Ubuntu que ele ajudou muito, né? O Debian. Isso com certeza, tá? Só posso baixar aqui e está tudo certo. O legal é que, como eu falei, então... Vai querer o Steam? Tem para Debian, tem para RPM, né? Vai baixar, sei lá, um outro programinha aí. Vai ter para Debian com certeza, tá? Se não ter para Debian, aí o programa é foda. Mas, normalmente vem. Então, se você tem outra distribuição, o Linux Mint, né? O Ubuntu que é baseado em Debian. O Linux Mint foi baseado no Ubuntu, na verdade, né? Mas, se você quer vir para o Debian, venha. Que é um prato cheio, não vai mudar muita coisa, tá? E ele é leve, tá? Então, se você gosta de sistemas leves, venha aí para o XFCE ou o LXD. O LXD não é tão personalizável, né? O XFCE é mais personalizável. Mas, venha aí para o XFCE e brinque à vontade aqui, tá? Eu gosto muito do XFCE porque ele é bem fluido e bem leve, tá legal? Então, venha para o Debian, venha para o lado... 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 Venha para o lado negro da força aí. E é isso aí, gente. Até a próxima. Espero retornar logo com os vídeos aí para vocês, né? Eu não sou muito bom aí com review. Mas é isso aí, tá? Então, fique com Deus. Espero que vocês dêem uma olhada lá no curso de Chavescript para quem se interessar. E até a próxima. Fui.